Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o início bastante conturbado da fase operacional do Apache e de como ele foi do quase fracasso ao sucesso em apenas 15 anos. E já sabe, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois ajudará muito. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E se você quer estar sempre atento às últimas notícias da área, siga-nos nas redes sociais. Os links do Twitter e do Instagram do canal estão aqui na descrição. Quando surgiu em 1986, o AH-64 Apache era o mais avançado e mais bem-armado helicóptero de ataque do mundo, feito para enfrentar colunas blindadas e para atacar posições defensivas muito bem protegidas. Excepcionalmente bem armado com até 16 mísseis anti-tanque Hellfire, 76 foguetes não guiados e 1.200 munições de 30 milímetros. A sua estreia em combate ocorreu em 1989 no Panamá, quando um pequeno destacamento de helicópteros realizou um total de 240 horas em missões de combate. Apesar de ter tido uma participação limitada no conflito, o Apache conseguiu demonstrar toda a sua capacidade. Mas o grande desafio veio entre 1990 e 1991, durante a Guerra do Golfo para libertar o Kuwait da invasão iraquiana. 277 helicópteros Apache foram enviados para a Arábia Saudita e na fase terrestre da ofensiva, que durou apenas 100 horas. Esses helicópteros destruíram mais de 270 blindados, como o T-72. Dos 277 helicópteros, apenas um se perdeu, atingido por estilhaços de um RPG, mas graças a sua robustez, a tripulação saiu ilesa. Parecia que tinha sido mais um grande sucesso do Apache, mas uma análise mais aprofundada demonstrou que, na verdade, a atuação do Apache na Guerra do Golfo beirou o fracasso. De acordo com várias análises, o Apache apresentou um nível de prontidão terrivelmente baixo, com os aparelhos voando apenas 20% das missões para as quais foram designados. Quando estava no ar, o helicóptero era realmente letal contra o inimigo, mas o grande problema era justamente colocá-lo no ar, com as equipes de manutenção, apesar de gigantescas, simplesmente não conseguindo mantê-lo em estado operacional. Os problemas eram de todo tipo, desde filtros do motor entupindo por causa da areia do deserto, até o mau funcionamento dos sistemas eletrônicos devido ao calor excessivo. A situação chegou a um ponto tal que o exército dos Estados Unidos foi obrigado a ordenar que todos os helicópteros Apache do mundo ficassem em terra, reorientando assim todas as peças sobressalentes espalhadas pelo planeta, apenas para os 277 helicópteros que estavam operando na Guerra do Golfo. Mas mesmo assim, muitos permaneciam mais tempo em manutenção ou encostados à espera de peças do que propriamente voando. Em 1999, quase uma década depois da Guerra do Golfo, surgiu outra oportunidade para o Apache demonstrar a sua força em combate, mas dessa vez na Iugoslávia, no âmbito da Task Force Hawk, uma unidade militar dos Estados Unidos cujo objetivo era dar apoio à Operação Força Aliada da OTAN. Para essa missão, foram enviados para a região 23 helicópteros Apache, representando um desafio logístico tremendo. No total, a Task Force Hawk exigiu mais de 30 mil toneladas em equipamentos, transportados em mais de 500 voos do C-17 Globemaster 3. Com tudo isso, a um custo de quase meio bilhão de dólares, com o Apache contribuindo bastante para essa conta absurda. Assim que o helicóptero começou a ser operado na região, ficou logo evidente que não tinham aprendido as lições da Guerra do Golfo, com o aparelho apresentando os mesmos problemas relacionados com a manutenção, chegando a exigir para cada hora de voo, mais de 20 horas de manutenção. Esses problemas de manutenção eram tão sérios que um Apache foi perdido justamente por falha na manutenção do seu rotor de cauda. Ficaram também evidentes falhas no treinamento das tripulações e problemas na operação de equipamentos como óculos de visão noturna. A situação era tão grave que o exército americano tomou a decisão de não empregar nenhum dos 23 helicópteros Apache nos combates na Iugoslávia. No início do século XXI, o Apache, que nos céus era de fato muito letal para o inimigo, parecia ser, na verdade, um grande fracasso devido à extrema carga de trabalho que exigia para ser mantida em condições de voo. Mesmo assim, foi amplamente empregado nos conflitos do Oriente Médio no século XXI, incluindo o Afeganistão em 2001 e o Iraque em 2003. Apesar do nível de prontidão ter aumentado bastante e de muitos gargalos e problemas relacionados com a logística e a manutenção terem sido resolvidos, o Apache continuou sendo visto como um helicóptero muito trabalhoso. Mas a partir de 2014, com o AH-64E, essa situação começou a mudar, com os aparelhos alcançando um nível de prontidão de quase 90% em operações de combate no Afeganistão. O AH-64E, além de ter um desempenho superior as versões anteriores, também veio acompanhado por novas práticas e rotinas de manutenção, facilitando e agilizando bastante o esforço de mantê-lo disponível para o combate. O Apache continua e continuará sempre sendo visto como caro, tanto na manutenção como no voo. Mas é inegável que quando está no ar, é capaz de cumprir a sua missão com extrema letalidade e competência. É uma arma cara e muito avançada, que poucos podem pagar para ter. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Música 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 Música